Mude, tente mudar, cabeça pra cima É sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos nossos programas Cabeça Pra Cima, né? Momento gostoso do dia, porque encontrar você é sempre muito gostoso. Conversar com você e poder levar até você reflexões que fazem diferença no nosso dia a dia é a nossa missão. E isso nos alegra muito, particularmente quando a gente sabe que o que a gente faz aqui abençoa você aí, onde você estiver. Muitíssimo obrigada pela sua interação conosco, pela sua participação nas nossas redes sociais e pra gente é uma honra, realmente uma benção muito especial poder apresentar pra você o amor de Jesus, levar pra você esse amor das mais diferentes formas. Você sabe que o que a gente faz aqui a gente não faz sozinho, é por isso que eu não resisto em todo início de programa. Eu tenho que agradecer aos nossos queridos semeadores de boas novas, pessoas que tendo entendido a nossa missão, a importância do que a gente faz aqui, essas pessoas oram por nós. E isso tem um valor inestimável. Essas pessoas, semeadores também nos ajudam financeiramente com aquilo que eles podem. E nos garantem que continuaremos no ar até Jesus voltar. Muito bom, obrigadíssima pela sua companhia. Obrigada a você querido semeador de boas novas, que o Senhor continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus, acesa em seu coração. E se você ainda não é um semeador, que tal pensar a respeito disso e também pensar em semear, porque aqui é terra fértil. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem a cada um de vocês, onde vocês estiverem todos os seus dias. Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um tema assim super, super interessante. E que muitas vezes nós não entendemos muito sobre eles. Você sabia que a adolescência, entendida como essa fase de transição e de profundas transformações, importantíssima, em cada indivíduo, ela data de cerca de 70 anos apenas? Pois é, apenas 70 anos. Antes disso, se entendia que a criança passava diretamente para a fase adulta. A adolescência é, sem dúvida alguma, uma das fases mais turbulentas da nossa vida. Talvez porque seja também a fase das mais profundas transformações, tanto físicas, quanto biológicas, quanto comportamentais. No Cabeça pra Cima de hoje, nós convidamos especialistas para conversar com a gente sobre a adolescência. E buscar entender um pouco mais essa fase que tanta gente acha tão complicada, mas que parece que não é bem assim. Veja o nosso informativo. Entre a infância e a idade adulta está a fase de maiores transformações corporais e emocionais da vida de uma pessoa, a adolescência. Do começo dela, de 10 a 13 anos para meninas e de 12 a 14 anos para meninos, fase da puberdade é que ocorrem as transformações mais significativas. Além das mudanças físicas com os hormônios a mil, o comportamento dos adolescentes também muda, gerando uma grande variação de humor. Agressividade, tristeza, felicidade, agitação e preguiça são comuns entre muitos adolescentes nesse período. Por se tratar de uma fase difícil para os adolescentes, é importante que haja compreensão por parte de pais, professores e outros adultos. Eles constantemente se sentem como um peixe fora d'água, já que não são mais crianças e ainda também não são adultos. Pois é, né? Tem uma coisa interessante, porque quando a gente já fica adulto, a gente esquece tudo o que passou na adolescência, né? E muitas vezes isso dificulta a compreensão. E quando a gente é adolescente, a gente acha que não é compreendido por ninguém nesse mundo. Uma fase complexa, mas ao mesmo tempo, muito simples. Temos gente super especial para conversar com a gente hoje sobre esse tempo da adolescência. Alexandra Falcão, neuropsicóloga, está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo com um tema tão estigante. Estigante, né? Estigante, porque a maioria das pessoas, inclusive, usa aí expressões como aborrecência, essa coisa toda muito feia, né? Mas nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Também conosco, Marcelo Macedo, desculpem. Marcelo, ele é pastor de juventude da Igreja Batista do Meia e é também professor do Seminário Teológico Betel. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, é uma alegria estar sempre com vocês aqui, tendo a oportunidade de a gente discutir um tema tão intenso que é o tema da adolescência. Verdade. Já foi pastor de adolescente? Já liderei adolescente, tive algumas experiências com adolescentes que foram, como eu usei a palavra, né? Intenso, acho que é uma palavra que resume tudo em uma palavra. Intensidade. Adorável. Você também já foi líder de adolescente e acho que é assim uma... Lindas memórias mesmo desse tempo. É uma delícia. A gente completa o nosso time de hoje, o Arildo Braga. Ele é psicólogo, também terapeuta de família e terapeuta sexual e ele já registrou que também é professor lá do Seminário Betel. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Que bom, Celeste. Prazer também muito grande. E só lembrando que não é só o adolescente que passa pela adolescência, sim, todo o sistema familiar lida com essa questão da adolescência. São três gerações que vivenciam isso. O próprio adolescente, os pais do adolescente e os avós do adolescente. Então, é um desafio que afeta todo o sistema familiar. É isso aí, concordo. É também uma outra palavra forte e interessante. Desafio da gente poder compreender. E por isso mesmo que a gente quer conversar sobre adolescência. A gente poder trazer aqui informações do que é, do que acontece, do que está acontecendo por dentro e por fora desse adolescente. Porque quanto mais a gente conhece, mais compreensão a gente tem, mais entendimento e fica mais fácil da gente lidar. Quando eu estava lendo um pouquinho para poder conversar com vocês, afinal de contas, conversar com especialista, a gente tem que se preparar. Eu fiquei lembrando e pensando assim, gente, às vezes dá para pensar que adolescente, a gente pode comparar um pouco, mal comparar, mas dá, com mulher na TPM. Ambos incompreendidos. Uma fase tumultuada de transformações, de momentos intensos e que se a gente não entende o que está acontecendo com essa pessoa, fica difícil de lidar. Fica difícil e isso afeta todo o sistema, todo o sistema familiar. Como é que é? O que é essa fase de transição que a gente chama de adolescência? Queria ouvir um pouquinho de vocês. E só tem 70 anos que a adolescência como fase mais estruturada existe? É isso mesmo? Eu acho que hoje, com o avanço da própria ciência, a gente já consegue separar e marcar exatamente essa fase. O que a OMS diz que é adolescência, que vai lá desde os 10 aos 19, 18, o próprio Estatuto da Criança, que se prolonga mais um pouco. Mas é interessante a gente saber que isso foi marcado, é marcado, por conta dessa subjetividade, né? Onde eu saio daquela fase da infância, onde eu preciso chegar numa fase adulta e que antes era reconhecido como infância e direto para a fase adulta. Então, eu acho que hoje, com essas descobertas do comportamento, até da própria neurociência, né? Descobrindo quais são as funções cerebrais que cada um ocupa, eu acho que já está mais marcado. Então, já dá para a gente um norte melhor. E o que você falou é o que eu vejo que traz mais prejuízo, é a falta do conhecimento. É aquilo que eu não conheço, eu não consigo dar conta. Então, as pessoas rotulam o adolescente como problemático, patológico, quando na verdade não é nada disso. Pode ser, pode ser, mas normalmente não é isso. Então, quando esse olhar muda, quando eu consigo olhar para esse adolescente e saber o que está acontecendo fisicamente, porque é uma mudança biopsicossocial, né? Tem lá três fenômenos, o biológico, que são essas mudanças hormonais, o social, que é essa busca desse papel que eu preciso exercer, porque eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulto. E isso gera uma confusão. Total. Confusão total. Para eles, que é um sofrimento psíquico, e para a família, como ele tinha dito. Vamos já entender um pouquinho mais isso. Já, já. E aí, 70 anos só de adolescência? Na verdade, os últimos anos, os últimos 70 anos que nós estamos vivenciando, há uma velocidade em tudo, né? Há uma mudança da sociedade e a família está a reboque disso, né? De todas essas transformações. E isso se deu no movimento que o sistema familiar também, ele se movimenta o tempo todo, né? Então, e se aperfeiçoa, né? E sofre influência da sociedade e também influencia a sociedade. Eu acho que a criação desse fenômeno da adolescência, ele vem até como uma tentativa de compreender melhor o fenômeno, né? E a família poder dar conta melhor disso, né? Então, vem, claro, a neurociência, a psicologia, tudo tentando compreender esse fenômeno, né? No sentido que a gente corta, é um corte, é uma tentativa de corte desse fenômeno, para tentar olhar melhor para ele, todas as suas nuances, e tentar compreender e responder melhor a ele. Acho que a palavra-chave, o Arildo mencionou agora, é compreensão. É compreender o que se passa com o adolescente, compreender que o mundo de hoje é completamente diferente do mundo quando eu era adolescente, no início da década de 90, a gente vê, a gente mede a falta de compreensão quando os pais fazem a seguinte fala, né? Não, mas no meu tempo, na sua idade, eu estaria... Mas o mundo é outro, o mundo não é mais o mesmo. E quem disse que o seu filho, hoje, como um adolescente, precisa se comportar como você viveu a tua adolescência, enfim? A gente precisa compreender que o mundo evolui, que a família se transforma, a sociedade se transforma, dentro de um corpo que está se transformando, enfim, é um tema bem complexo, a adolescência, ela é complexa, porque são muitas transformações, mas a gente precisa partir do princípio, primeira palavra, compreensão. Essa frase é muito comum, né? No meu tempo, isso não funcionava assim, verdade. Era diferente, por quê? Porque o mundo muda, né? E hoje está mudando numa velocidade tão grande que quando a gente... O tempo que a gente está dizendo uma frase, muita coisa já mudou, né? Quando a gente termina ela, já não é a mesma coisa lá do início. E a gente tem que estar preparado para encarar essa mudança, entender e nós, adultos, até nos adaptarmos. A gente não está falando aqui de que a gente tem que se enquadrar em situações que estejam surgindo, mas a gente precisa entender, a gente precisa evoluir para poder lidar com elas e não criar um transtorno maior. E a cobrança é muito grande, né? Aí você pega hoje um adolescente de 17 anos que está terminando o ensino médio e coloca uma responsabilidade daquilo que eu quero ser, daquilo que eu tenho que escolher, da minha profissão. Então, onde a gente tem estruturas que não estão maduras o suficiente para um tipo de cobrança tão grande. Então, a gente acaba transferindo isso para eles, né? O tempo inteiro eu preciso demandar de que você saiba o que você quer, para onde você vai, o que você quer fazer. Isso tudo traz sofrimento, né? E a tendência, né, Alexandra, é que até o tempo da adolescência a gente percebe que tem aumentado. Sim, a adolescência é tardia. Eu tenho 52 anos, o tempo que eu fui adolescente foi um tempo muito menor, por exemplo, do que meu filho foi. Então, a gente vê exatamente, aumenta o tempo, aumenta a pressão. É verdade, é verdade. Arildo, tem uma coisa nessa história do tempo, eu ia até provocar vocês um pouquinho a respeito disso mesmo, porque tem cortes diferenciados, né? Como você falou, a própria Organização Mundial de Saúde, ela dá um corte aí de idades, que vai até 19 anos, etc. Começa e tal, ela dá um corte muito mais por fatores sociais, psicológicos, emocionais, ela olha esse conjunto mais do metabolismo, né? Dessas questões todas. Por exemplo, o Estatuto da Criança, ele já dá um outro corte, né? Que é um corte mesmo de tempo, de idade, determina uma idade, são parâmetros. E é por isso que a gente não pode se prender tanto nessa questão da idade. Começa aqui, termina aqui, né? Começa aos 10, termina aos 18, né? Isso são margens, né? São coisas. São referências. Referências, perfeito. Se você consegue notar, uma realidade de um adolescente, de uma família de classe média alta, a independência, o grau de independência e de autonomia que ele tem é totalmente diferente de um adolescente, de uma comunidade carente, que já precisa ir sozinho para a escola aos 9 anos, ele já tem que se virar aos 9 anos. Trabalhar muitas vezes para trazer dinheiro para cá. Ele já precisa trazer recurso. Então, com isso, você abrevia o fim da adolescência. Você traz o amadurecimento, as experiências, já no outro viés, uma família rica, bem abastada. Você vai ter uma adolescência tardia, filhos com 30 anos ainda morando com os pais, não querendo casar. Isso é bem comum hoje em dia. Sem assumir responsabilidades, etc. Aí eu prefiro me deter no que a ciência pode comprovar em referência a grau de maturação cerebral. Porque existe aí duas regiões nessa parte da adolescência, e isso eu gosto de explicar, porque eu acho que é uma explicação bem clara, para os pais no consultório. Pais de adolescentes que chegam achando que a minha filha pintou o cabelo de vermelho, o meu filho está usando roupa diferente, eles não querem mais estar com a família. Isso faz parte dessa busca de identidade. E aí, o que a gente precisa entender? Eu sempre explico para os pais. Existem dois sistemas cerebrais trabalhando de formas diferentes. O sistema límbico, que começa lá na puberdade, que é essa erupção dos hormônios, que começa lá muito cedo, e onde me impulsiona a ter atitudes mais arriscadas, a correr atrás das coisas proibidas, aquelas coisas do comportamento adolescente. Em contrapartida, eu tenho o córtex pré-frontal, que é responsável por essa inibição desses impulsos, onde ele controla essas ações em maturidade. Ele só vai estar maduro uma década depois. Ele, às vezes, não está pronto para enfrentar todas as coisas que se esbarram. Ele está num processo de maturação. Então, entra aqui o sistema límbico, em contrapartida, o córtex pré-frontal não está maduro, e tem aí esse conflito. Então, existem situações onde, às vezes, eu falo para os pais, não tem como cobrar, é como eu pegar uma criança de 3 anos e achar que ela tem que aprender a ler. Na verdade, você tem que ajudar. Exatamente. Ajudar a passar daquela... Ou seja, o cérebro da criança, do adolescente, é diferente do cérebro de um adulto. Sim. Uma coisa bem perceptível, na prática, a gente vê, é a necessidade que eles têm de estímulos, de som alto, de barulho de estímulo. Enquanto nós, já, na minha idade, eu quero silêncio, né, quero a quietude. O adolescente sente uma necessidade incrível de estímulo auditivo, sonoro, né, tudo quanto é tipo de estímulo, porque o cérebro dele pede isso. E daí a importância, né, dessa distinção, desse olhar para essa fase de transição, marcante de que a criança, ela não se transforma num adulto da noite para o dia. Ela tem todo esse processo de maturação, de desenvolvimento, de transição. Gente, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria continuar falando com vocês, porque a gente já está falando sobre isso, desses conflitos da adolescência, né. O que acontece na mente desse adolescente, né, dessa criança que não é mais criança e que ela começa a mudar o olhar agora, aquela família que era simplesmente a questão, uma família protetora, ela já começa a perceber de uma outra forma. Mas vocês vão falar para a gente, né, o que acontece na mente desse adolescente, já nesse caminho de preparação para o adulto. Tá certo? Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando com os nossos especialistas sobre a adolescência, né, uma fase, uma das mais turbulentas da nossa vida, realmente é uma fase turbulenta e na grande maioria das vezes, por falta de compreensão, né. E aí quando a gente começa a imaginar e pensar no tempo e que se identificou que essa é uma fase diferenciada, faz sentido, né, porque é novidade para todo mundo. 70 anos para se conhecer toda essa estrutura, todo esse desenvolvimento, realmente é um tempo relativamente pequeno, né, um tempo de descobertas ainda. E por isso que é importante a gente conversar, conversar, conversar e buscar esse entendimento. O que acontece na mente desses adolescentes? Quais são as principais mudanças mentais? Então, veja que esse tempo, onde a adolescência é vista como um fenômeno, tem a ver com o surgimento da psicologia sistêmica, que começou a atender as famílias, né, vendo a família como um sistema. E o que a gente compreende, até como cristão, é que a família é um ninho, né, onde esse pequeno ser que chega vai crescer e construir-se como pessoa, satisfazendo as suas necessidades básicas de alimentação, de vestimento, mas também as suas necessidades psicológicas. Qual é? De se sentir amado e aceito de forma incondicional. Então, essa é a primeira necessidade que todos nós temos, nos sentir amados, aceito de forma incondicional. E depois é nos diferenciarmos como pessoa, singular, né, ser uma pessoa autônoma. E a própria identidade, né? Exatamente. Construir quem ele é, quem ele vai ser. A nossa formação, a nossa existência, ela está sempre aberta. E isso vai acontecendo desde o nascimento. Quando a criança é muito pequena, ela se sente, né, ele é a mãe, como se fosse uma coisa só. E depois que ela vai se diferenciando. E a adolescência é o momento ápice disso. É o momento que isso acontece de uma forma muito perceptiva, né? Porque ele começa, o adolescente começa a perceber a falha nos pais, né? E o que que acontece? E aí ele precisa ser diferente, né, ser autônomo, se diferenciar. E como se diferenciar? Fazendo diferente. Se ele estiver o tempo todo sobre as mesmas escolhas do pai, as mesmas orientações, ele não consegue se diferenciar. Então, ele vai fazer diferente, né? E aí ele coloca em xeque a própria autoridade dos pais. É isso que os pais precisam compreender, né? Que esse jeito de rebeldia traz nesse bojo aí uma necessidade de diferenciação. Esse xeque, no fim das contas, eu queria colocar uma coisinha antes. Você usou, eles começam a perceber as falhas nos pais, né? E muitas vezes a gente se incomoda e diz, pô, como assim perceber falha? Pai não tem falha, mãe não tem falha. Não é uma questão de falha, mas ele idealizou, né? Uma pessoa, ele idealizou um comportamento e ele de repente olha e diz assim, ah, não é bem assim. E aí isso pode, na cabecinha dele, soar como uma falha. E vem o questionamento, né? O questionamento que, como você mesmo colocou, a gente precisa entender. É saudável? Total. Sempre. Todo questionamento é saudável. Isso talvez seja um grande momento de conflito na família. O pai ter essa autoridade questionada. Porque, afinal de contas, o pai e a mãe reinam absoluto em autoridade dentro do lar. Só que é papel da adolescência esse questionamento. É muito natural. Os pais não podem encarar isso como um ato de rebeldia. Meu filho está querendo rebelar-se. Em afrontar. Não é uma afronta de um chamado à independência e querendo ser um ser tão autônomo. Ele está querendo conhecer os limites. Ele está querendo verificar até onde as coisas estão bem estabelecidas e começa-se então a desenvolver o primeiro diálogo. E aí é que as famílias começam a perder os filhos. É em não estabelecendo diálogo porque não aceita ser questionado. Então, porque a gente tem que aproveitar até essa plasticidade cerebral que eles têm para trazer isso para o nosso próprio benefício. Porque é a hora que eles também estão abertos para ouvir responsabilidade com autonomia. Para que seja mostrado. Porque o que acontece, muitas vezes, é que por conta de eu não conhecer o que está acontecendo com esse adolescente. E aí eu acho que ele está rebelde, ele está querendo me afrontar. A gente vai se distanciando. Nisso que eu me distancio, eu perco a oportunidade de poder mostrar para ele que essa busca de identidade, porque, na verdade, isso tudo é a busca da identidade, né? Esse momento é um momento propício para isso. E a gente tem que também entender que existe um processo de luto que tem que ser elaborado tanto pelos pais quanto pelo adolescente. Porque você pensa, ele agora não precisa mais de mim, ele agora tem autonomia para ir para a escola sozinho. Meu bebê, não é mais meu bebê. Como adolescente, a perda do corpo infantil. Exatamente. Eu deixei de ter aquele corpo de criança, tudo está mudando. E é uma avalanche de emoções novas que não tem nome ainda, que eu não me conheço, que eu não sei, eu nunca senti isso. E se a gente não tem um respaldo familiar, que é fundamental nesse momento, a gente sai rotulando essas emoções erradas. E colocando de forma errada para o mundo. Verdade. E a primeira coisa que eu acho, que eu fico pensando, é que é quando a gente encara esse questionamento como uma afronta à autoridade. Aqui, a gente não está dizendo que pai e mãe não tem que ter autoridade. Tem que ter. Tem autoridade e é para ter. E ela é fundamental de ser trabalhada nesse período, né? Porque essa autoridade, ela vai, inclusive, estabelecer os limites, dar os caminhos. Isso tudo que vocês colocaram. Então, entender que quando o seu adolescente, ele está questionando isso, na verdade, é porque os parâmetros dele estão sendo questionados. E é o que a Alexandra disse agora, né? É o momento ideal para você formar esse adulto. E se aproximar dele. Se aproximar dele. E até dizer, você me viu diferente? Você acha que eu sou falho? Sou. Quem não é? Agora, vamos trabalhar isso juntos, né? E não começar a bater de uma forma que aí a gente não chega a lugar nenhum. Além disso, por que a gente vai perder a oportunidade de exercitar neles essa capacidade de criatividade? Porque o que é que me gera inteligência? É essa criatividade, é essa busca pela novidade, é essa coisa que eu não conheço, é essa curiosidade. Isso faz parte do desenvolvimento. E saber que é possível, que é permitido, que é saudável e que essa busca de respostas te faz crescer, faz o outro crescer, faz o sistema crescer. Exatamente. Eu acho que o grande desafio para o sistema familiar nessa fase, onde a família é adolescente, é que os pais precisam flexibilizar mais as decisões, né? E aí, até talvez as fronteiras, e também modular mais o poder, que estava muitas vezes centrado só nos progenitores e o adolescente agora, ele exige um pouco mais de poder, né? Porque ele não é mais uma criança, né? Isso. E é complicado que também ele não é adulto, né? Não é adulto. Mas ele quer um pouco mais de poder, ele quer ter um pouco mais de autonomia. Autonomia. Então, ele questiona. Sabe um grande problema que eu vejo, Celeste, que nós fazemos como pai? Um erro, né? Quando nós vamos orientar os nossos filhos, a gente olha para eles e fala para eles partindo de um ideal, daquilo que a gente acha bom para eles, né? Seja em todas as áreas da sexualidade, áreas das drogas, áreas comportamentais ou até de profissional das escolhas, a gente diz o que eles têm que fazer, né? Mas a gente pouco fala da nossa vivência como adolescente, dos nossos temores, das nossas inseguranças. A gente não conta isso, a gente não fala isso, né? A gente fala só do que eles têm que fazer. Eu acho que se nós, pais, pudéssemos nesse momento nos voltar para o nosso período de adolescência e ver como a gente também tinha medo, como nós éramos inseguros. Um diálogo sincero, né? E chegar para o filho e dizer, olha só, na tua idade também eu tinha insegurança, eu tinha preocupação. Eu me percebi isso, né? Que quando eu conversava com meu filho, era só para contar a vitória, né? Só para contar porque meu filho veio à minha vida hoje, poxa, meu pai, poxa, conseguiu seus objetivos. Mas eu talvez nunca tenha falado para ele das minhas inseguranças, dos temores, de como foi difícil, sabe? Como eu via. Eu coloco a dificuldade mostrando a vitória, mas não coloco as dificuldades mostrando da minha insegurança. Às vezes a gente apaga isso mesmo, né? Apaga, esquece completamente. E talvez por isso não traga a memória para conversar, para viver. A gente já fica agora nesse adulto que é assim ou que está assim e esquece como que a gente foi construído, né? E às vezes o que os nossos pais, como eles fizeram também esse movimento de construção. Às vezes permitindo que a gente quebrasse a cara, mas é aquela coisa de permitir, apoiando como Deus faz com a gente, né? Dando um livre arbítrio. Você tem a tomada de decisão, mas você tem que saber. Se você fizer isso, o que acontece? Se você fizer aquilo, o que acontece? Isso é desenvolver. Isso é fazer crescer, né? Desculpa. Não, tranquilo. O reflexo disso, a gente vai trabalhando desde as primeiras idades e você vai acompanhar essa pessoa até a entrada na faculdade, por exemplo. E é o ponto que eu queria resgatar aqui da fala do Aril. Você vê hoje jovens ao final da adolescência ingressando em cursos de faculdade com um tremendo conflito. Ele chegou a hora de fazer o vestibular, eu me inscrevo para quê? E normalmente o pai, não, é engenharia, não é design gráfico, porque design gráfico parece ser uma profissão menor, né? Engenharia é que é a profissão. E a pessoa ingressa no curso e faz o curso porque o pai quis e por não haver o diálogo sincero e que o pai possivelmente também na etapa dele tinha dúvidas, tinha as incertezas. Isso ele não mostra. E aí o adolescente fica assim, nossa, será que eu sou o único ser em 6 bilhões de pessoas no planeta que tem dúvida do que vai fazer? Será que todas as outras estão tão certas a essa idade, aos 17, 18 anos, todo mundo tem certeza do que quer menos eu? E isso vai causando um distanciamento e uma crise que é desnecessária. O momento já é turbulento e você, em algumas falas, em algumas posturas enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, você vai agravando ainda mais a situação que não precisava ir tão longe, ir tão distante. E você vai vendo que aí, depois que já fez dois anos, três anos de curso, mas e aí o que eu faço? Agora eu largo o curso e começo do zero, perco três anos da vida? Quer dizer, as escolhas vão te levando por caminhos que você não precisava ter percorrido se fosse tudo tratado com transparência, com clareza. A vida não é tão cartesiana assim. Acho que esse é o ponto. E a gente vê isso, né? Nós adultos mesmo, que já temos uma história, já temos uma bagagem, etc. Quando a gente enfrenta um processo de mudança, sempre a gente reage, né? Frente a qualquer mudança, a gente reage. É um novo momento, um novo mundo. Se reinventar. Agora, já imaginou esse adolescente, onde tudo na mente dele está mudando, o corpo está mudando. De repente, né? Dá aquela espichada toda. De repente, começa a menina, começa a ter uma menstruação. O menino começa a ter os seus pelos. Começa a sentir uma certa libido. Começa a questão mais... Ele olhar diferente para as meninas, as meninas ter a percepção, né? Olhar diferente para os meninos, quer dizer, tantas mudanças juntas. A gente precisa ter misericórdia, né? A gente precisa ter essa compreensão de que não é mole ser adolescente. Eu acho que o aborrecente não é esse que está nessa fase, não. São os adultos que, de repente, não conseguem ter essa compreensão. Eu acho mais difícil ser adolescente hoje do que no meu tempo. Com certeza, não tenho a mínima dúvida disso. Muito mais difícil. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, então vou para o intervalo e eu queria voltar. Porque se diz que a adolescência é uma construção social, né? É uma construção, é resultado dessa construção da sociedade. Eu queria entender se vocês consideram isso mesmo, se é uma construção social e qual a importância da gente entender se é essa construção, né? Quais são os impactos disso? Na medida em que a gente entende, quais são as transformações possíveis? Será que se a gente entende essa construção, fica mais fácil entender o aborrecente? Vamos para o intervalo, a gente volta já. E aí, você é um adolescente e está acompanhando a gente? Porque, olha, deixa eu dizer para vocês, tem muita gente bem jovem que acompanha a cabeça para cima, né? Eu recebo mensagens lindas aí, muitas vezes de temas que a gente trata aqui e eu tenho pessoas que vão até uma idade mais avançada. Então, muito legal poder estar conversando com todos vocês. Se você é um adolescente, manda para a gente aí as tuas questões, os impactos, o que que você percebe dessa fase? Quais são as tuas maiores dificuldades? E além de mandar para a gente, compartilha com seus pais. Compartilha, conversa em casa, provoca também. Você pode ser um agente de mudança, deve, né? E se você também tiver uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo com você, fica mais fácil de lidar. Isso vale para o dois, né? Vale para o adolescente e vale para a família como um todo, né? Acho que principalmente para a família. Principalmente para a família. Principalmente para a família. Com certeza. Eu acho que a família é a base de tudo. Até porque, diante de tudo isso que a gente já falou agora, essas mudanças de hormônio, do comportamento, se essa família entende e ela tem como base valores incutidos nesse adolescente, fica muito mais fácil para ele não se perder, para ele não ter mais associações, mais para esses pais terem ele mais perto, para não perder a oportunidade, como a gente falou, de nesse momento estar investindo nessa plasticidade cerebral que ele tem, né? Em deixar ele trabalhar essa criatividade em cima desse questionamento. Ah, mas ele me pergunta muito, questiona muito o tempo inteiro. Que bom por isso. Que bom, que bom. É a forma que ele tem de estar crescendo, de estar aprendendo mais. A maior sorte, né? Desse pai, dessa mãe, cujo adolescente pergunta muito, né? Melhor do que aquele que não faz nada. Mas você percebe que a gente não sabe que educar é uma tarefa árdua. Educar é difícil, dá trabalho. E o que a gente precisa? Eu chego em casa, eu pego meu telefone, eu não quero nem saber. Então, o que ele faz? Vai lá no Google, tira as dúvidas? Recorre a outro. Então, eu acho que é essa oportunidade que a gente tem de trazer esse jovem para perto. E de conversar. Ah, eu também não entendo, mas eu passei por isso, como ele falou, sobre essas experiências que nós tivemos. E ali a gente trabalhar juntos. Então, é uma grande oportunidade. É um tempo interessante, né? Porque esse tempo de aproximar, trazer para si, para orientar, para poder ajudar a compreensão desse processo, é um tempo de soltar. Sim. Para que ele tenha um contato com o mundo, para que ele possa conhecer outras opiniões, outras pessoas. E é bacana a gente poder entender que quanto mais eu tiver proximidade, mais eu posso soltar. Mais autonomia eu dou. Mais autonomia eu dou. Porque eu sei que ele vai lá, ele tem contato com esse universo todo, vai se deslumbrar. E ele volta e ele vai dizer, ué, mas como é que é? Isso aconteceu e você tem mais condição de trabalhar, não é? É, com relação à construção social, eu sempre entendo que a sociedade é sempre interativa, né? Essa coisa da gente construir a sociedade, estar nessa construção e receber influências também nessa sociedade. O fato é que a adolescência é uma crise que toda a família passa, né? E a crise traz no seu bojo sempre duas coisas, perigo e oportunidade. Então, de fato, a adolescência traz alguns riscos, alguns perigos que precisam ser enfrentados com seriedade, né? Mas também, como eu falei, é uma oportunidade para que a família flexibilize, né? Que haja uma moderação da autoridade dos pais, ganhando novos poderes, a família encontre outros caminhos. E a informação, o diálogo, precisa ser sempre estimulado, né? O exemplo disso é que, nesse último ano, a gravidez na adolescência diminuiu 17%, segundo a OMS, né? Isso se dá, pela pesquisa que eu fiz, em função dos programas de saúde da família e também da saúde da escola, onde levou informações para os adolescentes sobre questões sexuais e tal. Então, veja, a informação ajuda. Com certeza. Fundamental. Então, é importante que haja sempre esse canal aberto de comunicação entre os pais, os adolescentes e os avós também, que está junto desse sistema aí, que influencia muito. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, os avós têm estado mais próximos, até num tempo em que a mulher tem uma autonomia maior, está saindo de casa para trabalhar, muitas vezes os filhos ficam com os avós mesmo. Essa proximidade se dá e aí pode ter um conflito muito maior. Exatamente. Muito maior. Porque a adolescência da família pode gerar um conflito entre os pais dessa família, do adolescente, com os seus próprios pais. Sobre a criação do neto e do filho, né? Verdade. A gente está falando nessa coisa, né? De adolescência ser uma construção social e, como você disse, crise e oportunidade é uma fase de crise, uma fase de oportunidade. E talvez seja mesmo a fase, é um momento oportuno para a gente quebrar paradigmas, né? Quebrar, por exemplo, esse conceito de que o adolescente é um aborrecente. Porque a gente fica com esse tipo de conceito e muitas vezes por conta disso aí você não dá responsabilidade, você acha que ele não é uma pessoa capaz de assumir responsabilidade, aí você está reforçando toda uma situação. Essa insegurança é total do adulto, porque o adolescente se enxerga capaz de empreender as ações. Via de regra, o adulto é que julga e avalia não ser ainda. Então, duas experiências. Uma do passado. Nós, enquanto cristãos, conhecemos o João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor da Bíblia. A primeira tradução que a gente usa com mais recorrência. Ele fez a tradução com 16 anos. Direto do grego e do hebraico para a língua portuguesa com 16 anos. Então, você veja bem que a questão da incapacidade não está fora de questão aqui. E uma experiência recente. Visitei aqui no Rio uma igreja grande, igreja de 4 mil pessoas, com muita luz, muito microfone, muita câmera. 4 mil pessoas. Terminado o culto, na saída eu cheguei na mesa de som. Tinham 4 pessoas. A mais velha devia ter uns 18 anos. Quem operou a mesa de som e iluminação foram adolescentes. Plenamente capazes para desenvolver aquele papel. O que se espera dele? Controlar luzes, microfonação, fizeram. E eu jamais perceberia na questão da plena capacidade. Nunca vai dizer, ah, não, é um adolescente que fez besteira lá atrás. Pelo contrário, tecnicamente é impecável a minha percepção. Adolescentes que foram profissionais altamente habilitados e capacitados se fizeram. O pastor Marcelo tocou num ponto interessante, né? Essa questão dos limites, dos excessos. Muitas vezes, é claro que existem adolescentes que são inseguros quanto à sua capacidade. Mas a maioria deles tendem a achar que podem mais do que podem. Do que devem. Do que podem. E com os pais, exatamente, superestima. E com os pais, às vezes, acontece diferente, né? Eles imaginam que o filho possa menos do que pode. Então, aí, isso é preciso que haja o quê? A experiência, né? Ou seja, vamos fazer, vamos fazer junto, vamos ver até onde você pode, até onde você não pode. E a questão que deve ser desenvolvida na família, em especial, a relação com os adolescentes. A tolerância. A tolerância. O que vai acontecer. É uma busca constante dessa identidade. Onde eu saio do casulo, eu saio debaixo daquela autoridade dos meus pais, para formar minha própria identidade. E é interessante a gente lembrar sempre que essa aproximação que a gente precisa ter com esse adolescente nesse momento, é o que vai me impulsionar a limitar ou a puxar essa tolerância que você disse. Porque, muitas vezes, por conta desse córtex, né? Que ainda não está maduro, eu sou impulsivo. Por que o adolescente é impulsivo? Porque ele não tem. Por que se tira a carteira de habilitação com 18 anos? É onde se entende que ele já tem maturação suficiente para ter responsabilidade. Então, se eu deixo, se eu dou muita autonomia para eles fazerem o que eles acham, eu também perco. Então, tem que ser, é uma linha tena que faz essa separação. Então, eu tenho sempre que estar atenta, que eu dou liberdade, mas ali, próximo, para eu poder nortear. E, realmente, a chave dessa percepção do quanto a linha você pode dar para a pipa, né? Você só consegue ter se você tiver proximidade, se você estiver perto, né? Se você conseguir conversar e estar perto, é poder conversar, é poder entender, é ouvir o que ele diz. Quando a gente está falando de tolerância, a gente não está falando em permissividade. É verdade. Tolerância é permitir, mas é orientar, é trabalhar, porque é dar limites. Dar limites, né? E onde se passa? Sabendo que só erra quem faz. Eu queria fazer uma pergunta para a Alexandra, né? Pois bem. Que eu achei interessante, né? Porque você, como neuropsicóloga, conhece bem a questão da maturação que você está enfocando bastante, né? E quando nós vemos os exemplos de homens ou mulheres, né? Que cresceram, ficaram velhos... E ainda não tem. Mas tem comportamento de adolescente. Essa mente dele não conseguiu alcançar a maturação ideal. Isso. Aí a gente pode pensar no patológico. Tem homens, comportamento de menino, né? Sim. Aí a gente pode pensar no patológico. Algum tipo de transtorno junto. O que algumas pessoas fazem é rotular esses adolescentes. Ah, ele tem transtorno disso ou tem transtorno daquilo. Então, dentro de um desenvolvimento normal. Porque isso tudo que a gente está falando aqui, cabe dentro desse desenvolvimento. É esperado acontecer nessa fase. O que a gente vê é que tem pais que não querem ter trabalho. E aí o que eu faço? Ah, é muito problemático mesmo. E deixa aí. No que deixa aí, por essa impulsividade natural que eles têm. Sem orientação. Sem orientação. A gestação precoce. Precoce. O uso de drogas lícitas, ilícitas e por aí vai. Arrebenta a vida. Acidentes de carro, né? Que hoje você vê os acidentes. Mata o primeiro lugar de morte em jovens hoje por conta, né? De trânsito e direção. Então, é isso aí que a gente precisa entender. Esse limite que a gente precisa dar. Essa linha na pipa. Que eu tenho que dar. Para ele crescer, para ele construir essa identidade, eu tenho que dar. Se a gente não der também, segurar muito, não der linha, aí vão ser adultos imaturos, né? Vão ser adultos com grande risco de não conseguir lidar com essa fase adulta. Porque aí, esse cérebro, tudo isso já desenvolveu, mas não desenvolveu na medida do necessário. Ele não aprendeu a ter responsabilidade, ele não aprendeu a se comportar. Pode ser uma pessoa insegura, porque foi estimulado a não ter segurança naquilo que faz. Então, é toda uma fase de construção, né? E isso é bacana da gente poder entender. Eu queria deixar um texto para as mães de adolescentes que estão vendo esse programa, que consigam na internet. É fácil conseguir, porque eu já encontrei. Está no livro que é um texto do Rubem Alves, chamado Um Presente para as Mães, a Mãe de um Adolescente. É um texto de duas páginas. Maravilhoso que ele dá dicas como lidar com o adolescente. É muito interessante. É libertador esse texto. Bacana. A gente vai tentar encontrar também esse texto, né? E quem sabe, aí, oferecer para os nossos telespectadores. Através do nosso Facebook. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto. E eu queria que vocês ainda dissessem para a gente, assim, quando que é preciso pedir ajuda? Quando que o comportamento distorce? E aí é preciso pedir ajuda para que a gente possa garantir a saúde, o desenvolvimento pleno desse nosso querido adolescente. Tá bom? Intervalo. Isso aí, adolescentes. Uma fase linda da vida, uma fase super rica, complexa. Complexa para o próprio adolescente, complexa para a família, mas apesar de ser a mais turbulenta, é sem dúvida a mais rica, né? A mais rica. É muito bom a gente ver se desabrochar, né? A gente ver aquela criança se transformando num adulto, virando homem, virando mulher, né? A transformação física. É muito lindo, né? É delicioso. Gente, antes de dizer em que momento a gente pode perceber e achar que precisa pedir ajuda para garantir o desenvolvimento desse adolescente, tem uma pergunta aqui que eu acho legal fazer. É, todo mundo passa por essa fase de transformação, passa por essas mudanças, todo mundo tem essa, sofre mudanças nesse período. Pode parecer uma pergunta assim, meio boba, mas ela não é não. Por isso que eu estou insistindo em fazê-la. Todo mundo passa por isso ou é privilégio de alguns? Todo mundo. Todo cérebro desenvolve. Todo cérebro desenvolve. O que vai fazer diferença é o que eu faço nesse percurso. Quais são os limites que eu tenho, quais são as motivações que eu tenho que vão me mostrar quais as escolhas que eu vou fazer. Se vão ser boas, se vão ser ruins. Agora, esse conflito, todo mundo passa. Não tem quem não passe, porque todo mundo tem maturação cerebral. Como cada ser humano é único, para uns é muito nítido, para outros é mais tranquilo, para uns é a pior coisa da vida. Totalmente turbulento. E para outros é algo mais bem administrado. Cada família, enfim, o contexto familiar que se está também influencia muito nisso. Eu concordo com você. Todo mundo passa, porém, eu destaco que há percepções diferentes da mesma realidade. Verdade. Verdade, verdade. E aí, essa questão, né? A gente destacou muito a importância da família na compreensão desse papel, mas é importante destacar a importância da escola na compreensão desse papel, a importância da igreja na compreensão desse papel, né? Nessa inquietude do adolescente, para poder olhar para ele e ajudá-lo a fazer essa transição também, né? Mas diante de toda essa inquietude, de tudo que vocês já disseram, em que momento a gente diz assim, não, espera lá, mas agora é importante buscar ajuda, porque alguma coisa está de mais ou está de menos nessa história? Então, toda família com filhos adolescentes vai passar por algum tipo de crise. Nós entendemos que a família precisa ser funcional. O que é uma família funcional? É que, nesse sistema familiar, né, todos têm o seu espaço, as fronteiras são respeitadas e haja um ambiente de crescimento pessoal e emocional. Quando, em algum momento do ciclo de vida da família, no caso de famílias com adolescentes, há uma desfuncionalidade do sistema que vai aparecer como sintoma, né? Uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma gravidez na adolescência, né? Um casal que muitas vezes se separa ou entra em conflito por causa da relação com o adolescente. Então, nesse momento em que há desfuncionalidade, há sofrimento, aí é a hora de se buscar ajuda. Recomenda-se buscar ajuda. A hora que nota os prejuízos, né, dessa função da família. Queria ponderar, com relação à ajuda, um pouco da perspectiva da igreja. A igreja é uma estrutura complementar para apoio à família. Ela não é a principal estrutura, principalmente com relação à formação espiritual barra religiosa. O que eu percebo é que em muitas famílias há uma projeção de responsabilidade. O meu filho não ora, não lê a Bíblia, não se interessa pelas coisas de Deus. Pastor, o que você vai fazer? Na verdade, a responsabilidade em passar os valores espirituais está dentro da família. A minha competência é muito mais complementar do que basilar, do que fundamental. Então, deve-se pedir ajuda sempre e quanto antes, melhor, menores serão os traumas. Porém, não há de se ter uma projeção na escola. Não é a escola que vai resolver a questão fundamental, não é a igreja. A família precisa estar bem ajustada e, assim, se estando, buscar escola, igreja, a complementaridade da bolsinha. Eu sempre trago para o consultório essa responsabilidade para os pais. A escola não trabalha sozinha, o profissional não trabalha sozinho, a família não trabalha sozinha. É um conjunto, sempre entendendo que essa responsabilidade vem de dentro de casa. Porque o que a gente vê hoje é eu terceirizo as responsabilidades. A igreja tem que dar conta disso, a escola tem que dar conta disso, o psicólogo tem que dar conta disso. Então, eu acho que... Porque, na verdade, onde esse adolescente está na maior parte do seu tempo é no ninho. É no ninho. Naquele aconchego que precisa do acolhimento, que precisa da compreensão, que precisa da tolerância, que precisa da mão firme e da mão carinhosa. Até para distribuir essas funções para a igreja, para a escola, para o profissional. Exato, exato. Nessa busca de ajuda. Gente, muitíssimo obrigada. Papo excelente aqui com vocês. Obrigadíssima pela presença de vocês. Obrigada, Silêncio. Espero que a gente possa ter ajudado e levado luz aí para a compreensão dessa fase tão linda e tão complexa da vida. Obrigada a você também que participou com a gente. E a gente termina o programa com a Priscila Cruz cantando para a gente. Paz. Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais tempo, eu sei de onde vim, pra onde eu vou. Eu estou no mundo, mas esse mundo não está em mim. O viver é Cristo, que Ele seja o Cristo, que Ele seja o Cristo através de mim. Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais tempo, eu sei de onde eu vivo, pra onde eu vou.